A Carla Araújo apurou que Lula sintetizou a sua análise numa frase. Ele disse que a humanidade acompanha há séculos a polarização entre Deus e o diabo e nunca teve uma terceira via. Única divindade da seita, Lula também disse o seguinte a seus discípulos. Eu não tenho cara de demônio, mas quero que me respeitem como se eu fosse. E ser capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Ainda bem que a natureza, que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Eu já tenho idade demais. Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. E eu não vou enganar o povo mais uma vez. Não vou enganar o povo mais uma vez. É isso que disse o ex-presidiário Lula. O que você achou, hein, Ana?